Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Ele pegou a bolsa e ela caiu no chão e ele saiu correndo e a gente conseguiu atacar ele. Vocês estavam lá perto? Não, nós estávamos saindo. Ah, nós estávamos saindo do outro lado. Deu o acaso dele assaltar a senhora e fugar pra cá e os gurinhos encontraram ele e aí já seguraram. Chamaram o brigadão militar. Ele foi conduzido ao hospital para exame de corpo de delito e em seguida para a delegacia local. Por se tratar de um menor, o suspeito teve o nome preservado e o rosto coberto. E aí E aí E aí E aí E aí